Oi, tudo bem aí? Como é que vão vocês? Tudo bem? Para um professor ver um PowerPoint desse tamanho, é uma glória. A gente nunca viu uma coisa assim. Essa apresentação foi elaborada com um auxílio muito importante e valoroso do professor Eduardo Vasconcelos e da doutora Mariana Almeida. Então, se há mérito nela, é compartilhado com esses dois. O objetivo aqui é falar brevemente sobre a inovação e o caráter importante que ela tem para as empresas hoje, mas focada em trazer para a realidade do serviço público e saber os desafios do serviço público, como a inovação pode ser encaixada na realidade de vocês. Muito bem. Ah, sim. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas aos nobres colegas por não chamar Hélio. Temos dois Hélios, eu estou destoando aqui da mesa, então, eu vou tentar, enfim. É a última vez. Nas próximas, eu melhoro. Muito bem. A inovação, senhoras e senhores, é uma palavra de ordem no século XXI. Nessa primeira década do século XXI, o que foi, ao final do século XX, a estratégia. Era pouco provável que uma discussão em alto nível numa empresa não se falasse sobre estratégia da corporação e tudo mais. Hoje se fala em estratégia de inovação. É saber como vamos fazer melhor. Fazer de maneira mais eficaz. Como vamos conseguir fazer o que ninguém fez antes. O que ninguém fez ainda. Ou, como a nossa empresa ainda não conseguiu fazer. Ser inovador não presume ser o primeiro do mundo a fazer isso. Significa que é o primeiro da nossa empresa a fazer isso. O que já implica um desafio importante. O termo inovação, se a gente procura, por exemplo, no Google ou na Amazon, o termo innovation, para ficar mais fácil procurar na Amazon, acha 50... Essa pesquisa foi feita ontem. Então, já deve ter um pouquinho mais. Mas, 59.500 livros sobre inovação. Eu já li dois. Faltam só... Mas eu estou... Eu estou no processo, eu chego lá. Quando a gente procura no Google, ele traz em 0.2 segundos a resposta de 25 milhões e 200 mil sites que tratam sobre o tema inovação. Essa é em português. Em inglês, fica até sacanagem. Os americanos são quem dominam essa área de conhecimento humano, da administração. Então, há muita publicação sobre o tema. Inclusive, esse livro azul aqui tem um capítulo escrito por mim. Se vocês quiserem comprar depois, está aqui o preço do camarada. Mas, enfim, qualquer um escreve sobre isso, como vocês veem. Mas o que é mais legal é que todo mundo pratica, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Para fazer, para ser inovador, a inovação está mais numa atitude do indivíduo do que numa técnica. Assim como negociar, que a gente negocia todo dia, com os pais, com os filhos, com o chefe, com a sogra, não. Mas, enfim, negociamos quase com todos. Os maridos sabem disso, melhor do que as esposas. há muita técnica em negociação. Dá para aprender a negociar bem. Assim como dá para aprender a inovar bem. Então, o que a escola, o que as faculdades, as universidades, os MBAs podem lhes ajudar, é em como inovar melhor. Porque o potencial de ser inovador está em todos, naqueles que desejarem. Muito bem. Então, eu vou lhe citar um exemplo. O salto em altura, até as Olimpíadas de 68 no México, era feito assim. O cabra vinha correndo e pulava. Como ele conseguia pular só com as perninhas assim, chamava salto borboleta, como ele consegue pular só com as perninhas assim, é um mistério. Mas o recorde mundial era 1,73m. Que é alto para caramba. Muito bem. Aí, um sujeito, americano, chamado Dick Fosbury, fez o contrário do que todo mundo fazia. Em vez de sair correndo e pular de frente para a barra, ele saiu correndo e pulou de costas para a barra. Desse jeito esquisito, naquela época, em 68. O recorde mundial crescia meio centímetro a meio centímetro. Assim como são os recordes mundiais. Está certo? Em altura. Ou se é em velocidade, a cada segundo. Porque romper essa barreira é muito difícil. O Fosbury bateu o recorde mundial em 51 centímetros. Isso, senhoras, essa cara que vocês fizeram é a cara de quem se dá frente com uma inovação. se a gente continua fazendo mais do mesmo, o resultado é mais do mesmo. Por incrível que pareça. Não, é verdade. É verdade. Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E aí, temos uma curva no rio. Fazer coisas diferentes presume assumir riscos. E aí, você pode perguntar. Tá bom, é legal. Mas eu vou assumir risco por quê? Se der certo, herói. Talvez. Nem sempre herói ainda. Agora, se der errado, esse é um problema do setor privado e também do setor público. O incentivo que as empresas nos dão é aduadoado cada um no seu quadrado. Se você transcender o seu quadrado, há um risco importante que você toma para si próprio. Então, essa é uma coisa a considerar de maneira importante. temos alguns exemplos que eu vou citar aqui para frente de países que conseguiram minimizar esse risco e, portanto, facilitar a inovação. Muito bem. Então, aqui são dois trechos de artigos científicos que os professores escrevem que, às vezes, servem para alguma coisa. Então, os dois primeiros falam assim. Inovar, senhoras e senhores, é fazer algo novo, é introduzir uma nova prática o processo, que não precisa ser no mundo, pode ser na nossa empresa, criando um novo produto, uma caneta nova, um iPad novo, como alguns de vocês estão se exibindo com ele aí, ou adotar um novo padrão nas relações, seja nas relações internas, seja nas relações entre empresas. Há muita inovação, a Embraer é um exemplo claro disso, um avião é um grande lego que se forma pela conjunção de peças e ele voa. Incrivelmente, ele voa, mas são peças de diversos fornecedores. A turbina é de um fornecedor, os aviônicos são de outro, a carcaça, a fuselagem é de outro, e a montagem dessa parceria feita pela Embraer é única no mundo, tanto que os concorrentes já estão copiando. Então, dá para inovar também no relacionamento com parceiros da cadeia de valor, como se costuma dizer na academia. Os autores de baixo falam o seguinte, uma inovação de sucesso envolve a criação, mas não só a criação, a implementação, criar e ter a ideia e fazer acontecer de produtos, processos ou serviços que resultem em melhorias significativas de eficiência, eficácia e qualidade. Palavras do secretário agora há pouco, e eu não mostrei a apresentação para ele, juro? É verdade. Ele falou exatamente isso, melhorar a eficácia, eficiência e qualidade. Eu fiquei muito contente quando ele falou isso. Mas se ele falasse que não precisa, o que eu ia fazer agora? Enfim, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Então, o conceito moderno de inovação que tem evoluído um pouquinho é o conceito de valor para todos. Não adianta ter valor para a empresa, nem tão pouco só valor para os empregados, nem tão pouco só valor para os clientes. o valor deve ser compartilhado por todos. A inovação se dá em processos, em produtos ou em serviços, mas também na organização interna, de como nos relacionamos internamente e do relacionamento com a cadeia, com todos os nossos parceiros. O foco dos CEOs, agora falando mais da parte das empresas, o foco principal dos CEOs numa pesquisa recente da IBM, feita com 1.200 CEOs do mundo inteiro é a inovação no modelo de negócio, que é a forma pela qual vamos ganhar dinheiro. A Xerox ganha dinheiro como? Com a máquina de Xerox, tirando cópia, vendendo a máquina de Xerox, não mais. Já há alguns anos a Xerox ganha mais dinheiro prestando serviços de reprografia, acho que esse é o nome, que é gestão de documentos, ela até mudou o nome, agora chama Xerox The Document Company, a empresa de documentos. Então ela terceiriza o serviço de gestão de documentos de um escritório de advocacia, de um escritório de arquitetura, não só vende a máquina, mas agora criou um outro relacionamento de muito mais valor, tanto para a Xerox quanto para a empresa. Então, a forma como vamos ganhar dinheiro, isso para o setor privado, para o setor público é para que a gente serve? Então, o nosso modelo de negócio serve para que exatamente? A gente está aqui para atender um anseio público, seja uma empresa privada ou pública. Qual é esse anseio? Como é que podemos atender com as nossas competências, não só esse, como outros também? Vamos ver alguns exemplos em seguida. A inovação se apoia em processos, muito em tecnologia, não essencialmente, mas uma parte importante da inovação apoiada na tecnologia, em liderança, principalmente, nos incentivos corretos, mas principalmente em pessoas. Não há instituição inovadora, a Newsweek publica as dez mais inovadoras do mundo, todo ano. Não há uma sequer que não tenha pessoas altíssimamente gabaritadas. Então, o foco principal, os senhores e senhoras, são gestores de pessoas. É a sua equipe. No seu microcosmo, a sua equipe é a fonte de inovação para o que você faz. Guarde isso, por favor. Uma pesquisa feita pela Pricewaterhouse, agora em 2012, identificou como a principal preocupação de presidentes de empresas estatais e públicas do mundo, 1.120 deles, 1.201, desculpe deles, criar e promover uma força de trabalho qualificada, que vocês estão fazendo aqui hoje, em alguma medida está alinhado com essa demanda. Com essa demanda. Muito bem. Sigamos, pois. Um exemplo, há muitos exemplos no setor público de sucesso e de inovação. Então, essa é uma lista muito incompleta. Eu sei que vocês teriam muitos exemplos bons a dar, mas é incompleta, mas pelo menos é uma lista. Então, vamos começar. O primeiro é com um exemplo que vem da Tanzânia. Sabe a Tanzânia? Fica ali, é esse paizinho aqui no canto, no sudeste da África. Então, o exemplo foi o seguinte, é um país, ele está, o Fórum Econômico Mundial faz uma lista com 144 países, 144 economias, e as classifica por 12 pilares de atuação. Um dos pilares, que é esse de, o pilar global, que é a soma de todos, a Tanzânia está em número 86, nesse ranking de qualidade dos serviços públicos e privados. Muito bem. Ela foi democratizada no começo dos anos 90. Eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras para o seguinte, o foco nessa era pós-democratização, é o, eu desculpe, é a ética e a individualização das responsabilidades. Quando você sabe exatamente pelo que você é responsável, e você pode ser, o americano chama de accountable, você pode ser responsabilizado por aquilo que faz, facilita você delimitar o seu campo de atuação e inovar naquilo que é exatamente, principalmente, a sua obrigação profissional. A lei de prevenção à corrupção foi também instituída e o gabinete de prevenção à corrupção responde à presidência da república. O que mostra claramente, é um sinal claro, do que é tolerado e do que não é, do que é possível de ser feito e do que não é. Traça uma linha clara e menos zona cinzenta. Para um país que está se democratizando, isso não é importante, é fundamental. A lei do serviço público, temos uma também já há muito tempo, mas dá foco para profissionalismo, capacidade técnica, competência técnica e, mais do que isso, a integridade no trato com as pessoas. E, para isso, se apoia bastante em tecnologia da informação. Não só o governo fiscaliza o governo, como as partes interessadas, que o americano chama de stakeholder. É sempre legal falar uma palavra em inglês. Sempre que você puder, fale uma palavra em inglês, porque você já se torna mais inteligente naquele minuto. É verdade. Então, uma parte fora, eles nunca mais vão me chamar para fazer nada. Então, eu estou aproveitando, é a última vez, eu estou aproveitando. Então, as partes interessadas de fora do governo ajudam a aferir o desempenho. Melhor do que o governo falar como o governo está indo, é o cliente falar como você está indo. Porque isso ajuda a ter não só o foco no cliente, que parece que ele tem um alvo nas costas, mas ter o foco do cliente. É enxergar o que ele entende como importante. E temos exemplos muito bons aqui no Brasil disso, exatamente disso, que eu vou lhes mostrar daqui a pouco. Os pontos importantes que eu acho desse pequeno estudo de casos da Tanzânia. O exemplo vem de cima. Aí, mais uma vez, a responsabilidade dos senhores e senhoras, que são o espelho para os funcionários que respondem a vocês nesse momento. As pessoas reagem a incentivos. É um fundamento da economia. Então, dar o incentivo certo e promover aquilo que você quer ver mais. Ter ferramentas adequadas, como as ferramentas de TI, e o envolvimento da sociedade. Alguns exemplos. Fica para reflexão. O próximo. O próximo exemplo vem da Austrália, que você já conhece melhor do que a Tanzânia. Então, ele é número 18 no mundo. O arcabouço legal, falávamos agora um pouco da ouvidoria, a ouvidoria foi instituída, a ouvidoria do Estado, em 76, já há bastante tempo. Tem uma trajetória longa a ouvidoria. A liberdade de informação, que também ajuda muito a tornar as coisas transparentes, e quando há transparência, há maior senso ético, inclusive. E o código de conduta. Agora, eu queria chamar a atenção, eles elaboraram um guia de melhores práticas, olha que interessante o que ele fala no guia. Os erros tendem a ser minuciosamente analisados. É verdade, a gente sabe disso. Tanto pelas instituições, como pela mídia. Se você fizer uma coisa e errar, as pessoas vão perceber. Agora, os casos de sucesso normalmente passam despercebidos. Isso é um problema. Todo mundo percebe que isso é um problema. que incentivo eu tenho para inovar, para me arriscar. Se der errado, todo mundo vai ver. Se der certo, nem todo mundo vai ver. Então, esse é um problema que os senhores têm que lidar. Eu acho um problema muito bom de tratar. Esse gabinete, o Gabinete Nacional de Auditoria, tem um papel-chave em diminuir o risco do tomador de risco. porque ele valida uma iniciativa de inovação. Eu acho que isso, o risco mapeado, vale a pena. Então, segue em frente. Se der errado, estava todo mundo sabendo. Eu não fiz nada que não devia. Tentei, honestamente, errei. E um órgão externo, aquele que está tomando o risco, valida a posição dele. Então, isso diminui a sensação de ai caramba. O que chama atenção aqui nesse caso. O investimento forte nas lideranças. Vocês. Os líderes são constantemente treinados. Isso faz muita diferença porque eles servem de espelho. Legislação eficiente, formação técnica e uma rede de proteção ao erro honesto. Não há empresa que inove que não tenha uma rede de proteção muito boa ao erro honesto. Falo, por exemplo, de Google e 3M, são empresas que eu conheço muito bem e elas têm exatamente isso. errei, conserte, rápido e dê publicidade no seu erro. Avise para todo mundo que você errou. Que é uma lógica diferente da nossa, né? A gente tem um fluxograma. Você errou? Sim. Alguém viu? Não. Então não há problema. Vai lá para baixo. Errou? Sim. Alguém viu? Sim. Dá para pôr a culpa em outro? Sim. Então não há problema. A gente tem essa lógica. A lógica moderna presume que você errou contra para todo mundo. Se o erro honesto, você previne que outros errem da mesma forma. Eles vão errar de maneiras diferentes. Você está jogando a favor do seu time quando você aprende pelo seu erro. Isso é muito moderno. Se o erro é pequeno, se o erro é grande, continua escondendo. Um exemplo agora mais próximo de nós, da administração direta, da Sabesp. Eu vou acelerar um pouquinho porque o nosso tempo está curto. Um produto, lembra que a gente falou que inovação pode ser em processo, em produto, em relações e tudo mais? Um produto da Sabesp que é uma grande inovação porque atinge vários alvos ao mesmo tempo. É o biosódio, que é um fertilizante orgânico derivado do tratamento de esgoto, que antes era secado e posto em um aterro, que é uma coisa muito ruim. Descobriu-se uma utilidade para ele em uma pesquisa feita com o Exalc e com uma grande empresa chamada Fibria. E hoje esse resíduo é servido de adubo e vendido com preços subsidiados a pequenos agricultores. Então, não só virou o que era uma despesa, virou uma fonte de renda, como está alinhado com os pressupostos estratégicos da companhia em ser responsável não só economicamente, como também ambientalmente. E isso serve de exemplo para outros. Ter um herói ou ter um produto que é herói ajuda a... como é que fala? A focalizar os esforços. A gente sabe para onde a gente tem que ir. Isso vira um caso que sai no jornalzinho da empresa, sai na intranet, todo mundo sabe do que somos capazes e para onde temos que ir. Isso ajuda muito a cultura de inovação. Engenharia e construções são dois temas muito caros para a Sabesp. É aqui que ela gasta a maior parte da sua grana. Então, agora, cada projeto de engenharia e construção é um projeto único que tem um responsável, tem uma equipe, tem metas, tem um sistema que acompanha. Então, individualizou a responsabilidade e deu autonomia para que o gestor decida no canteiro de obra o que fazer. com o gestor bem treinado, isso maximiza a vontade dele e fazer o trabalho bem feito, porque é ele o responsável e não mais a entidade como um todo. O que, muito brevemente, isso é uma história tão legal, mas pouco tempo para contar. O incentivo ao aprimoramento técnico e contínuo. Isso é uma vertente importante na Sabesp. A liderança comprometida, as ações são alinhadas estrategicamente, e o engajamento a uma causa. Escolha uma causa, uma ou duas, e faça publicidade delas. Caminhando em direção ao final, a Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, lá no que atura o norte, nordeste do país, tinha um problema que era vistoriar as linhas de alta tensão. Como elas são centenas de quilômetros, se romper uma linha, apaga uma cidade. É um problemão. Então, eles iam de helicóptero sob a linha, filmando com uma câmera termossensível. Se tivesse uma pequena ruptura no cabo, a ruptura produz calor, a câmera percebe. É uma tecnologia muito bacana, só que muito cara e muito arriscada, porque a pessoa tinha que ir, dia sim, dia não, fazer o percurso. Com a ajuda do ITA, do Laboratório César, lá no Recife, e com o financiamento da FINEP, eles desenvolveram um veículo autônomo, guiado por GPS. você programa qual é a rota, o veículo autônomo voa sobre a linha de autotensão, não só tirando foto, mas filmando, manda em tempo real para a central, depois ele chega no final, e ele volta. Ele não vai embora. Ele volta, você pode estacionar e fazer de novo quantas vezes você quiser, sem risco de cair aquela porcaria e matar alguém. O máximo, pode cair na cabeça de um azarado, mas o cara é tão azarado que ele merece. Mas, enfim, aumentou muito a eficiência, diminuiu o risco, dá para fazer outras coisas que não só descobrir que tem uma pequena ruptura no cabo. Aqui, esse projeto foi finalista de um prêmio dado em Estocolmo, que é uma coisa muito chique, um prêmio em Estocolmo, 600 projetos inscritos, ele foi um dos finalistas. Então, isso ajuda a celebrar e a mostrar do que somos capazes, ajuda a trazer, a tangibilizar o que é inovação aqui. Para a Chess, inovação, é apuro tecnológico para eles. Para você, pode ser um pouquinho diferente, para eles é uma empresa de engenheiros. Então, desculpe, excelência técnica, parcerias, não se conforma com a realidade. Isso é uma força muito poderosa. Coragem institucional, vamos fazer, se der errado, a gente banca. É uma coragem fazer isso. Muito bem. e celebrar os resultados, que não custa nada, normalmente, e vale muito. O último exemplo, mas é talvez o mais valoroso de todos, é o do Instituto da Criança, que fica aqui pertinho, a 200 metros de onde estamos, mais ou menos. A humanização no trato com a criança é levada às últimas consequências. Só que, como é que se consegue isso? Como é que se intui na cabeça do cidadão que trata das pessoas que ele deve humanizar? Sabe como eu descobri conversando com a doutora Mariana? Humanizando o trato da empresa, vamos chamar assim, com o funcionário. Isso é a quinta essência do trato, da inteligência, vamos dizer assim. É você incentivar mais o comportamento que você quer fazendo o comportamento que você quer. Você vê de exemplo. Quer ver? Alguns exemplos que se faz lá. Esse projeto Mãe Acompanhante é pioneiro no Brasil. Então, a mãe acompanha a criança durante todo o trajeto eventualmente sofrido do tratamento. Agora, esse outro projeto técnico de diagnóstico é menos invasivo, com micrométodos, tira um pouquinho de sangue, tem uma agulha muito fininha, tem um raio-x que tem 70% menos de radiação, são específicos para a criança. tem um laboratório de transição, não vou ter tempo de falar sobre isso, um manual que explica o que queremos fazer, e todo mundo é treinado, meu tempo acabou. O tratamento, esse tratamento, como é o último, estou aproveitando até a última gota. Então, tem inglês com uma fonte de recurso que eles descobriram uma fonte única de recurso, que não onera o Estado, tem uma fonte não operacional de recurso, e com ela pagam o inglês dos funcionários, que tem desde recepcionista até médico fazendo inglês. On-site. Massagem, massagem. Fizeram uma parceria, e os massoterapeutas do Instituto de Hospital das Clínicas passam duas vezes por semana lá para fazer massagem nas enfermeiras. Não é fino. Corte de cabelo também, tem uma escola de cabeleireiros que também presta serviço para eles de graça e tudo mais. Enfim, semana da mulher, momento da tranquilidade, trata os funcionários com mimo. E os funcionários fazem o que com seus pacientes? Você entendeu, não? Muito bem. humanização, do relacionamento dos funcionários, porque esse é o comportamento que a gente quer no futuro. Indo para o último slide, e conectando esses pontos todos. Inovar tem a ver com criar valor para todo mundo. Não dá para inovar para criar valor para um dos stakeholders. Palavra em inglês. O foco, como o secretário falou, quem sou eu para discordar dele? É eficiência, eficácia e qualidade. Não só um, não só dois, os três. Tem que mirar alto. Não mira baixo, não. A inovação, reiterada, que se acerta muitas vezes o alvo, está baseada em uma cultura que protege o cidadão do risco. A cultura é, pode tentar, meu filho, pode tentar, que se der errado, a gente está aqui. Pode tentar, se der certo, saímos na foto, se der errado, foi ele. O papel da liderança, senhoras e senhoras, é fundamental, daí porque me solidarizo com vocês no aprendizado contínuo. Por fim, incentive mais e criativamente o comportamento que você quer ver. o engajamento, a mobilização pessoal pela valorização do trabalho para tornar como o seu trabalho é importante. O estudo da criança mostra isso muito claramente, explicando, reiterando como o seu trabalho é importante, mostrando para o cidadão que ele pode levar a emoção para o trabalho, que é uma característica que os ocidentais fazem pouco. O lugar de trabalho não é lugar de emoção, é lugar da razão. Isso já ficou para trás. A emoção é muito importante para o trabalho. Com essas palavras, eu mais do que agradeço o tempo e a atenção de vocês. O meu e-mail está disponível. Senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado.